O Rodrigo Vasconcelos passou um dia como personal trainer e o pior, eu fui aluna dele. Pode rodar! Você pratica exercício físico? Sabia que é muito importante contar com a instrução de um personal para boa prática esportiva? Este profissional é formado em educação física, que foi regulamentado em 1998. Na China, há registros históricos sobre a origem da educação física em 3000 a.C. Já no Brasil, há relato dos índios dançando e praticando exercícios durante a época do descobrimento. O fato é que é comprovado que a atividade física ajuda na saúde. Hoje, no quadro Comecer, personal trainer. O que vai falar mais um pouquinho sobre essa profissão para a gente é o André, que é personal aqui. Tudo bem, André? Tudo bom, Rodrigo? Há quanto tempo já nesse mundo fitness? Há 11 anos já nesse mundo. É. E como é que você começou? Por que veio esse desejo de trabalhar com atividade física, de ser um educador físico? Então, eu sou formado antes como fisioterapeuta e a gente trabalha muito com pessoas em processo de reabilitação. Você pega a pessoa com uma lesão, trata e aí eu devolvi ela para o dia a dia dela, só que faltava algo a mais. Ela precisava de não só tratar, mas depois de um fortalecimento, uma sequência no tratamento. Aí eu falei, por que não juntar as duas áreas? Aí eu tratar e depois já aproveitar e já restabelecer e reestruturar ela já por completo. E aí você decidiu fazer educação física? Aí eu resolvi ir para a educação física, entrei na faculdade, me formei em 2011 e nessa luta agora trabalhando com pós-operatório, com treinamento, com recuperação e com fortalecimento. Qual que é o papel do personal? O principal é você dar uma qualidade de vida boa para o seu aluno. Então, assim, ele vem atrás de você em busca de uma qualidade de vida, de um exercício, de uma... Você fica forte, o personal, o educador físico em especial, ele dá essa conduta, esse direcionamento para o aluno da melhor maneira possível. Fazer o caminho certo, da maneira correta, sem evitar as lesões por aí, né? Bom, esse quadro é como é ser e hoje eu vou ser um personal e você separou um aluno aí para eu orientar, um aluno bem especial, né? Com certeza. Essa aluna, ela se empenha, vai bem ou ela dá trabalho? Não, é um trabalho de vez em quando, como todo aluno, mas se empenha muito bem. É? Bom, eu sou suspeito porque eu amo atividade física, mas me separaram uma aluna que eu tenho certeza que dá trabalho. Mirafelizola! Mirafelizola, dá, tenho certeza. Dá trabalho ou não dá, André? Um pouco. André! Só um pouco. Olha, Ricardo, eu sou uma aluna exemplar, gente. Estou aqui, feito forte. Treina bem. Bonitinha, cinco meses. É? É. E você grita com ela? Só que não. Um pouquinho quando ela teima, viu? Um pouco, viu, Rodrigo? É. Você não precisa gritar. E aquela galera que a gente vê... Ele é gentil, ele é educado. Não é que nem você. É, não, você vai ver, eu vou gritar. André, é aquele pessoal que vira ali na internet, o personal gritando, vai, levanta, que não sei o que, aquilo faz parte do treino também? Sim, tem hora que sim. Quando você vai fazer um exercício um pouco mais intenso, você precisa, às vezes, dar um grito um pouco mais forte para estimular aquela última repetição, está acabando a força. Então, aquele grito, uma força, uma ajuda a mais, sempre vai ser bem-vindo. O que a Mira está fazendo agora? Está fazendo uma cadeira extensora para trabalhar a musculatura do quadríceps, está no treino dela de três séries até a fadiga. Até a fadiga? É. Mas eu fadigo rápido. Então vai, não vai fadigar, eu estou aqui agora. Mais uma. André, uma pessoa que faz um exercício de uma forma errada, que não faz com orientação, não tem uma pessoa por perto, faz de qualquer jeito, quais riscos essa pessoa está correndo? Bastante, Rodrigo, bastante. Desde você ter uma lesão na coluna, uma produção discal, uma harnes de risco, quanto uma lesão articular, uma lesão muscular. Então, assim, a academia é um lugar de saúde, mas se você não fizer com orientação, você pode sair com muitos problemas, viu? E aí, André, como é que eu me saí como personal? Muito bem, estou até pensando já em contratar o Rodrigo. Olha, e eu tenho um grande sonho, sabia? Eu gosto muito de atividade física e eu até tenho um sonho aí de mais pra frente, quem sabe fazer um curso de educação física que eu gosto bastante. Já tem onde começar já. Já tem onde começar. E aí, como é que eu me saí como seu... Muito bom, Rô, muito bom, gosto. O Rodrigo sempre me dá várias dicas, porque ele curte exercício, então, lá na TV, ele sempre fala, ah, Miro, faz assim, faz assim, que é mais fácil, não sei o que, e é muito gostoso ter o acompanhamento do André aqui, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Se vocês não gostam de fazer exercício físico, mas precisa pra saúde, você vai gostar a longo prazo. Eu estou tentando te agradecer, André, por toda a paciência que você tem comigo todo dia, viu? Eu que agradeço. André, obrigado mais uma vez por ter recebido a gente, por ter gravado e mostrado um pouquinho do seu dia a dia aí como profissional da área da educação física. Você tem muito jeito, Rodrigo, a Mira treina direitinho, foi um prazer pra ele. Faz um moquinho aí, Mira. Nossa aí, tchau. Muito bem, vocês viram só que aluna dedicada e que professor mais lindo, não é? Gente, vou falar uma coisa. O André Greco, eu devo muito a ele, é o incentivo que ele me dá todos os dias. Eu nunca gostei de treinar, tá? E eu tô lá há mais de seis meses, firme e forte, porque eu tenho o incentivo dele e o Rodrigo também, que me ajuda muito aqui em cima e pega no meu pé, não é?